Fala aí galera, beleza? Aqui é o Bruno do Rosa e é o seguinte, o que vocês vão assistir agora é um corte exclusivo do nosso podcast Rosa Verso. Pra você assistir o episódio na íntegra, bem como os outros episódios, basta você clicar no link aqui da bio. Não deixe de se inscrever no canal Rosa Verso, ativar as notificações, curtir e compartilhar este e outros tantos vídeos com a sua galera. Valeu, a gente se vê no Rosa Verso. Abraço. Tem gente que tem esse insight e volta para o Matrix. Então, essa é a pergunta que eu ia fazer também. Porque tem medo, né? Porque é melhor você voltar a uma coisa que já é conhecida, mesmo que a tua conhecida é dívidas, o teu conhecido é álcool, mas é o conhecido. E eles têm tanto medo do novo que preferem ficar nesse conhecido de problemas e atraem, né? Daí o negócio de mentalidade também, que é uma vibração, uma frequência. Todos estamos vibrando, porque tudo é energia e todos estamos vibrando numa frequência. Nossa cabeça é como uma antena de rádio, capta e emite vibrações. E a frequência que você está vibrando se conecta e atrae pessoas e circunstâncias acordes àquele pensamento promotor, àquela frequência. Então, você sintoniza o sertanejo, vai ter que tocar lá só o sertanejo. E as pessoas estão sintonizadas no quê? Na vitimismo, na desgraça, na TV, na mídia, no medo, na pandemia. E quem estiver sintonizado nisso, só vai aparecer, igual o algoritmo do Instagram, não adianta. Só vai atrair aquilo à tua vida. Quando você sobe a tua vibração, oportunidades aparecem. Porque eu estou vibrando na frequência onde se conecta com aquilo. Por isso, as pessoas que reclamam se conectam com as outras que reclamam. As que fofocam se conectam com as outras que fofocam. E os que performam se conectam em mesas diferentes. Interessante. E tem uma outra coisa que eu vi também, aquela famosa frase, cada um tem o que merece. E eu falava, não, não. Mas é verdade, cara. É assim. Não, mas eu estou dizendo assim. Quando você vai lá, vou dar o meu exemplo. Eu estou com a porta da minha casa trincada, rachada, faz três anos eu não arrumei. Sabe o que acontece? Eu não vejo mais ela trincada. Ela virou meu hábito. Eu abro ela todo dia, ela está lá quebrada e eu não ligo, não conserto. Aí eu fico com a porta quebrada. Se você não vai, você não limpa seu carro, você está sempre com o seu carro sujo. Preto, cardido. E aí é o que acontece? Você começa a dar para você uma vida que você merece, cara. Se você não limpa seu carro, seu carro vai estar sujo. Mas você se acostumou com ele sujo. Você bateu, deu uma amassadinha e não arrumou. Você sempre vai estar com o carro amassadinho, a porta, não sei o que. Você vai gostar do livro. Eu falo disso aí. E aí